O Bazar Amigos da Escola O Bazar Amigos da cidade de Timbó Então todo o Bazar foi destinado a essas 19 unidades Sendo que o valor total arrecadado será dividido de forma igual Para que todos possam alcançar os seus objetivos O Bazar acontece hoje, sexta e amanhã, sábado Hoje a gente já distribuiu 400 senhas Mas amanhã, a partir das 7 horas da manhã, começa uma nova distribuição de senhas Para o Bazar que ocorre também no dia de amanhã E vai até que horas? O Bazar começa a distribuição das senhas em 7 da manhã E o Bazar das 8 até as 18 horas Pode citar alguns produtos que as pessoas podem encontrar aqui? Sim, claro, a gente tem desde a parte de brinquedos, vestuário, bastante peças Tem também a parte de cobertores, mantas, tapetes Temos aí a parte de campo, pesca, ferramentas, perfumaria, cosméticos, eletrônicos Enfim, é uma variedade bastante grande de produtos Com certeza as pessoas vão gostar E também economizar e estar investindo também na educação das nossas crianças E agora que vem a época de Natal, já é uma boa opção então para comprar algum presente para alguém, né? É verdade, né? Pode antecipar as compras de Natal E vale lembrar também que o Bazar tem algumas regras impostas pela Receita Federal, né? Então só entra maior de 18 anos A pessoa entra sem acompanhante E o limite para compra por CPF é de 700 reais Caso exista algum produto que a pessoa queira comprar Que ultrapasse 700 reais Ela pode levar somente aquela unidade do produto Um eletrônico, por exemplo, por cima 800 reais Pode comprar? Pode Só que ela vai poder comprar somente aquela peça Nós estamos aceitando Vista em dinheiro Mas também aceitamos cartões de crédito e débito Então bastante opções aí para a comunidade poder comprar Vale ressaltar que todas as unidades que foram contempladas com esse Bazar É porque participam de um programa chamado Educação Fiscal Que foi trabalhado todo o ano de 2016 E habilitou as entidades a apresentarem o seu projeto Para então ganhar o valor desse Bazar Eu vim com a minha mãe e com a minha irmã A gente acabou vendo mesmo pelo próprio Facebook Acho que foi perto de terça-feira E a gente decidiu vir Dar uma aproveitada Mesmo no preço mais baixo E desde quando vocês estavam aguardando na fila? Bom, a gente chegou aqui no João Vídeo Aproximadamente umas 6 horas da manhã De hoje, né? E qual era o número da tua senha? A minha senha era 115 E conseguiram encontrar bastante produtos? Vieram já com alguma coisa específica para levar? Não, a gente não tinha muita coisa específica Mas a gente encontrou bastante coisa diferenciada E realmente bem abaixo do preço de mercado São coisas que são bem desejadas Bem vistas pela população E alguma coisa de presente de Natal Ou tudo de uso agora? Não, presente de Natal Como a gente veio com a minha mãe Acho que a gente já está um pouco crescidinho Mas tem bastante coisa diferenciada Bastante presente, sim Agora que está chegando a época natalina Que pode se dar principalmente brinquedo Para as crianças E dos eletrônicos Conseguisse dar uma olhada também? Sim, tem bastante eletrônico Que é bem visto Tem bastante eletrônico abaixo do preço Muita variedade Não sei se eu posso falar marca Mas chega a ter Playstation E essas coisas Vale a pena o tempo de espera E aí